A CIDADE NO BRASIL Esta é para ti! Ô Céu! Saiam daí que o carro pode escorregar para este lado! É? Tem que ir mais solto! Não conseguiam já! Tens que ir mais solto! Tens que ir mais solto! Olha lá! Faz ouvir! Eu gosto de negar o que isto é!